é isso aí pessoal seja muito bem-vindo ao nosso canal trazendo mais um vídeo aqui para vocês espero que vocês gostem do vídeo estou trazendo uma novidade aqui para vocês é trazendo um pouco sobre os pendentes e sobre todos os lugares aqui você pode estar fazendo vários tipos de decoração em cozinha, sala, quarto de bebê, varanda, spot, cilustre, pode ser colocado em teto, pode ser colocado em gênero, certo? aqui vou trazer vários modelos para vocês, de todas as cores, certo? então já deixa o like no vídeo aí, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo aí, deixe nos comentários aí o que vocês mais estão gostando do vídeo aí, certo? o que vocês querem que a gente traze para vocês, certo? o vídeo é até o final, vamos para o vídeo aí galera o vídeo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.